Olha, deixa eu mostrar o jornal, a tribuna, traz na capa algo que a gente vai ter que comentar aqui, discutir aqui, hein? Estado registra queda geral nos índices de criminalidade, né? Segundo aí o secretário de segurança pública, ouvi que tá no jornal, tá na capa do jornal, olha só, índice de criminalidade, divulgados ontem a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, apontam seis de sete registros tiveram queda em Piracicaba. Tá dizendo que tem queda, né? Será que isso também está atribuído, está atribuído também o fato das delegacias terem saído dos bairros? E agora você tem três delegacias na área central, três, quatro, cinco delegacias na área central? Será que isso contribuiu também para o não fazer do boletim de ocorrência? É algo que a gente pode pensar também, né? A delegacia ficava lá nos bairros, né? Agora as delegacias estão no centro, tá? Melhor instalados. Porém, só bem, Lucas, porém, o sistema de comunicação das delegacias ficaram cerca de 12 horas disponíveis. 12 horas, não é a primeira vez. Penso eu cá com meus botões, na hora da pessoa fazer um boletim de ocorrência, será que ela, dependendo do furto, ela vai até o centro fazer? Ou melhor, será que com a queda da comunicação via internet, ela conseguiu fazer o boletim de ocorrência? Tem tudo isso para se pensar, né? Tem tudo isso para se pensar. O sistema aí de comunicação, infelizmente, é muito arcaico. Arcaico, essa é a palavra. Se tratando aí na questão da polícia civil, todo equipamento que é disponível para a polícia civil, infelizmente, ainda arcaico. Falta investimento, senhor secretário. Não adianta apenas apresentar números. Números, números. Ele pode tanto fazer valer aí um trabalho bem feito, e aí eu digo trabalho bem feito por parte dos policiais que estão nas ruas, e ao mesmo tempo esses números poderiam dobrar, dobrar, se de fato a nossa polícia tivesse equipamento de ponta. Então, não tem equipamento de ponta, né? Computador bom, por exemplo. Computador bom, poderia ter computadores de melhor qualidade, né? O sistema do estado de São Paulo poderia ser muito melhor, sistema de comunicação da polícia civil. Mas a gente se depara com isso, né? Doze horas aí, ficou de sexta para sábado, sem comunicação via internet. Ou seja, o boletim de ocorrência era feito na ponta do lápis. Era feito na ponta da caneta. E aí, meu amigo, sabe o que é você fazer um boletim inteiro na mão? Hã? Tudo bem, há 90 anos atrás, você tinha um crime. Um crime a cada dois dias, não era isso? Hã? 80 anos atrás? Agora é um crime a cada um minuto. É um boletim feito a cada cinco minutos. Então, vamos melhorar o sistema, né, senhor secretário? Vamos melhorar o sistema aí, principalmente a polícia civil. Isso sem falar na questão da investigação, né? Quantos inquéritos estão sobre a mesa, mesa saturada, a mesa saturada aí dos policiais por falta de, policiais, por falta de demanda de pessoas para poder executar. É, tem que constar isso daí, viu? Tem que constar isso aí na fala do seu secretário. Tá aí o Jornal da Tribuna, é o nosso parceiro. O que mais traz na capa aí, Maria? Olha, tá comentando sobre a creche queimada também, Neto, que foi alvo de vandalismo no último domingo, dia 24. Também tá falando que aqui, após enchente, Rua do Porto passa por desinfetização. Desinfetização. Aqui o pessoal tá desinfetando, então, a Rua do Porto, que realmente subiu bastante sujeira por lá. Também diz que estudo prevê redução de 7,83% nos gastos com energia. Isso daí o governo federal tá propondo pra nós, é isso aí, né, Maria? É, até 2020 a prefeitura pode economizar... Prefeitura, tá, agora entendi. Até 7,84% ao ano nos gastos com energia elétrica. Olha, tá, é bom isso, né, tem uma proposta, né, pra economizar energia, é muito bom, né? É, tem que pensar no SEMAI, a dívida continua lá no SEMAI, gente. A coisa continua feia no SEMAI, tem reclamação chegando no SEMAI também, né, infelizmente. É o Jornal da Tribuna, é o nosso parceiro. Jornal da Tribuna, é o nosso parceiro.